Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Deputados, aos jovens portugueses é vendida uma ideia e um sonho, o de que vale a pena investirmos nos nossos estudos, na nossa formação superior para nos realizarmos profissionalmente e pessoalmente, e que o nosso país nos reconhecerá por isso. E os jovens correspondem positivamente a esta ideia e este apelo, estudam e trabalham porque acreditam que o ensino pode ser o elevador social que necessitam para terem melhores condições de vida, para terem um melhor posto de trabalho, para terem um salário melhor. Ambições justas e legítimas, no entanto muito desfasadas de realidade. E é preciso dizer que na corrida de obstáculos que é o acesso ou que é o ensino superior, há quem fique barrado logo na primeira barreira. 34% dos jovens não acedem ao ensino superior e não o fazem por motivos económicos. Depois, há os que esbarram no segundo obstáculo, que não é muito diferente, porque os sucessivos governos socialistas tornaram ou mantiveram o ensino superior, não para quem quer, mas apenas para quem pode. 46% dos jovens não concluem o ensino superior por falta de recursos financeiros. Milhares de jovens acedem ao ensino superior, mas não conseguem suportar a longa lista de despesas, propinas, alimentação, passe, material de estudo. Mas em maior vulnerabilidade estão os estudantes deslocados, que acrescentam a esta pesada lista de despesas as despesas mais significativas, como o alojamento e as deslocações a casa. Problemas, barreiras, dificuldades. Ter um filho no ensino superior requer tanto sacrifício às famílias portuguesas que mais parece um luxo, mas não o é. É uma necessidade para os jovens, é uma necessidade para a família e acima de tudo é uma necessidade para Portugal, porque Portugal precisa de jovens qualificados, Portugal precisa de talentos. E este problema tem décadas, mas em vez de ser resolvido estruturalmente vai sendo remediado com migalhas orçamentais ano após ano. E já percebemos que não podemos contar com este Governo e que não podemos contar com a oferta pública. Não podemos contar com a oferta pública em que há apenas 15 mil camas em alojamentos para um total de mais de 170 mil estudantes deslocados. Prometeram alorgar estas camas para o dobro desde 2018, o que só por si o dobro é manifestamente insuficiente e ainda assim não fizeram absolutamente nada. Propõem agora neste novo orçamento um mísero apoio de duzentos e poucos euros para um número reduzido de estudantes, quando sabem que esse valor fica muito aquém daquele que é o preço médio que os jovens pagam por um quarto. E fala apenas do preço médio. Ó senhores deputados, o vosso partido está no Governo há anos, tem uma maioria absoluta. De que é que necessitam mais para fazer reformas e para fazer algo concreto para a vida dos jovens portugueses? É que o que os estudantes portugueses sabem é que há cada vez menos alojamentos disponíveis e que os que existem estão cada vez mais caros, incomportáveis mesmo. E a mesma crise de inflação que atinge as famílias portuguesas atinge também os senhorios e, por isso, se precisamos de mais quartos disponíveis, de nada nos serve demonizarmos os proprietários, como faz aqui a extrema esquerda que propõe a promoção das expropriações, destruindo negócios de quem investiu e quer gerar riqueza no nosso país. O que é necessário, na perspectiva do Chega, é criar mecanismos de alívio fiscal para proprietários que estabeleçam contratos com estudantes. Por isso, propomos aqui, de forma muito concreta, a redução da tributação de 28% para 10%, porque só mediante uma maior oferta poderemos baixar estes preços de alojamento exorbitantes. E admitimos o debate e admitimos a discussão desta e de outras ideias. O que não admitimos é que nada seja feito, é que nada seja feito pelos jovens e que o ensino superior, acima de tudo, seja a primeira experiência que o jovem tem que esbarra contra este Estado Social que falha sucessivamente. Os jovens são a última linha de prioridade do Partido Socialista. E esta dinâmica vê-se até mesmo aqui no Parlamento. Os jovens socialistas ficam sempre lá atrás, na sua bancada, e apenas vêm à frente quando é para falar de jovens. E, portanto, só falam sobre jovens, só falam sobre outras temáticas que os vossos líderes consideram ser de menor importância. E, por isto, o que o cidadão comum precisa perceber lá em casa é se continua a valer a pena votar num partido que não considere os jovens, que deixa os seus jovens para trás. É este o nosso apelo. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é sempre curioso ouvir o Partido Socialista falar de jovens e vangloriar-se daquilo que devia ter vergonha. A Sra. Deputada vem aqui dizer que é um grande orgulho porque atribuiram mais bolsas. Mas sabe o que mais? Sra. Deputada, o número de candidatos às bolsas de estudo bateu recordes. E sabe porquê? É porque a única coisa que o Partido Socialista sabe fazer é multiplicar pobres. Portanto, as famílias necessitam de bolsas porque não têm como ter os seus filhos no ensino superior. E sabe o que mais? Toda a lista de pequenas conquistas que apresentou, eu tenho aqui uma lista igualmente proporcional de pequenos desastres que têm resultado na vida dos estudantes. Por exemplo, mais de 10% dos estudantes que entraram no ensino superior este ano não se matricularam porque não têm condições económicas. Mas digo mais, a Sra. Deputada diz com um ar muito cândido, pronto, há limitações que precisam de ser ultrapassadas. Mas vá dizer isso aos jovens que não puderam entrar este ano no ensino superior. Vá dizer isso às famílias que têm que dizer aos seus filhos este ano, desculpa, não podes estudar para o ensino superior porque eu preciso que tu trabalhes comigo, como é com 19% dos jovens portugueses. E para concluir, aos partidos que vêm aqui falar de partidos populistas que já cansam um bocadinho este discurso, é preciso dizer que pelo menos o Chega vem com propostas concretas a debate, não vem com meras recomendações. E portanto, venham a jogo com seriedade e depois venham criticar os outros. Obrigada. E aí